Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, primeiramente gostaria de informar que, graças a Deus, melhorei do pé, tá? Já tirei minha bota ortopédica, pra quem não sabe eu tinha fraturado o quinto metatársico, fiquei dois meses com a bota e finalmente estou aqui com o pé livre, aqui usando um tênis normal. Pessoal, conforme pedidos, hoje eu vim fazer aqui um vídeo diferente. Gente, muitos inscritos estavam me perguntando sobre a Páscoa judaica, sobre o que comemoramos na Páscoa judaica, por que comemos esse pão ásimo? Ele é gostoso? Fique comigo até o final, mas antes, se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve e deixa o curtir. Pessoal, a Páscoa judaica, ou o Pesach em hebraico, é uma das festas mais complexas de todo o calendário judaico. Sim, ela tem um maior número de leis e há aí absolutamente diversos símbolos e marcos históricos que eu poderia comentar. O vídeo poderia ter várias horas, mas por isso mesmo que eu vou tentar focar apenas em alguns pontos, não vai ser possível falar tudo, mas eu acredito que eu vou tratar aqui dos pontos mais importantes. Primeiramente, a Páscoa judaica, o que ela comemora? A Páscoa judaica comemora a libertação do povo de Israel, certo? Que ainda, na verdade, não era o povo de Israel, era o povo hebreu, vamos assim dizer. Bom, podemos dizer povo de Israel, mas a Páscoa teve um caráter formativo do nosso povo. Até mais ou menos 3.300 anos atrás, era judeu, aquele que era etnicamente judeu, aquele que era descendente das 12 tribos, mas nós não tínhamos recebido ainda a Torá, o nosso código de leis. Então, a gente tinha apenas costumes e tradições que eram passadas oralmente. Mas na saída do Egito, todos aqueles que nos acompanharam, diversos outros povos, e depois, 49 dias depois, estiveram frente ao Monte Sinai, onde recebemos a Torá, eles todos viraram judeus. Então, o povo judeu teve meio que origem na saída do Egito. E, conversamente, vários judeus ficaram lá no Egito, resolveram simplesmente não sair, não fugir. E consta na nossa tradição que eles pereceram. E apenas um quinto, realmente, foi a quantidade de judeus, 20%, que saíram do Egito. Os outros 80 ficaram lá no Egito e pereceram. A saída do Egito é um marco histórico fundamental, que é mencionado constantemente aí na nossa liturgia. A gente se refere a Deus de diversas maneiras, não como aquele que criou o mundo, mas como aquele que nos tirou do Egito. Isso é uma constante. Para nós, é um evento mais importante do que a criação do mundo em si. E por quê? E por que comemos este pão ázimo? Acho que está tudo ligado. Vamos começar com a questão aqui do pão ázimo, certo? Tem gente que me pergunta se ele é gostoso. Olha, eu gosto. Tem gente que não gosta. Mas, em questão de gosto pessoal, é como se fosse uma torradinha aqui. Não há nada... Justamente, ele é simples. E essa é a grande característica dele. A gente chama ele de matzah. Inclusive, o pêssego, a páscoa judaica, é chamada haga matzoth, em hebraico. A festa das matzoth. E ela tem um ponto central aqui na festa, porque ela representa a humildade. De uma maneira simples, ela remete à pressa com a qual nós saímos do Egito, que não deu tempo de fermentar o pão. Por isso, é um pão ázimo, não fermentado. E, de fato, a gente tem um cuidado de não deixar transcorrer mais do que 18 minutos, desde que a farinha e a água entraram em contato, até o cozimento. Mais do que isso já seria considerado pela nossa lei fermentado. E por que ele tem que ser assim, não fermentado? Também tem a questão histórica. Mas é a questão do orgulho. O fermento, ele representa o orgulho, porque ele infla. E, justamente, esse deve ser o nosso ingrediente principal, digamos, do nosso povo. Não venho aqui dizer, somos um povo humilde. Eu ouso dizer que somos um povo que almeja a humildade. Isso eu acho que é seguro dizer. Até porque nós sempre tivemos que ser muito inconspicuos, certo? Sempre fomos um povo muito perseguido, não só lá no Egito, mas, enfim, tem inúmeros exemplos aí de antissemitismo na história, infelizmente, até os dias de hoje. Mas, de uma certa maneira, todo esse passado nos faz mais humildes, certo? Nós não temos um grande império do qual nos orgulhar, como os romanos, os babilônios. Mas, ao mesmo tempo, é um grande milagre que nós estamos vivos, justamente por serem um dos menores povos e mais longevos. Então, tudo isso nos traz mais humildade, nos incentiva a ser mais humildes, vamos assim dizer. E a humildade é a qualidade mais almejada no judaísmo. O Moisés era o homem, segundo a nossa tradição, mais humilde da face da terra. E faz muito sentido a gente pensar na humildade como sinônimo de grandeza, porque a pessoa que se permite aprender com todos, né? Até entrando aqui no campo, talvez, da filosofia, epistemologia, aquele que se preocupa em aprender com todos, ele vai conseguir aprender de todos. Agora, aquele que já fala, já sei tudo, ele não pode aprender mais nada, né? O copo vazio cabe infinito, e aquele que está cheio não cabe nem mais uma gotinha de água, né? Então, a humildade é essencial. E por isso que a gente come aqui a matzah, né? Lembrando desse passado, né? E talvez reforçando essa característica. E alguns podem até perguntar, mas de que adianta comer matzah só por uma semana, né? A gente come por oito dias aí. Qual o sentido disso? Depois você vai poder comer o pão, né? Se o pão é tão ruim, por que a gente come nos outros dias? Na verdade, a gente acredita em uma espécie de tratamento de choque, né? Assim, a Páscoa judaica vem aí como um período onde a gente rememora essas raízes, né? A gente come esse pão ázimo. E é uma das festas mais complexas, porque não é apenas a questão do pão ázimo, mas a gente não pode comer nenhum levedo durante esses oito dias. É um tratamento de choque mesmo. Nada fermentado. Então, na prática, quase tudo tem que ter uma supervisão rabínica. Porque tudo que poderia ter farinha e água, já sem supervisão rabínica, poderia fermentar. Então, nesses oito dias existe aí... Quem é judeu ortodoxo, né? A gente acaba tendo vários e vários preparativos. Primeiro comprar toda a comida, enfim... Preparar a cozinha. Tem uma série de leis aí. Com certeza é a festa mais complexa do calendário judaico. Mas todo esse objetivo é, de novo, erradicar qualquer traço aí de orgulho por pelo menos oito dias. É um tratamento de choque nosso. Mas, voltando... Então, a gente comemora a saída do Egito. No dia, digamos assim, do ceder, que a gente chama de ser a nossa ceia, que é apenas um pequeno adendo, Jesus comemorou na última ceia. Vou deixar aqui o quadro aqui. Era um ceder de Pêssar. Ele estava comemorando... Ele era judeu também, a saída do Egito. Durante essa ceia, a gente lê a Agadá. Agadá quer dizer como se fosse um livro de histórias. Agadá vem do verbo Magir, de contar. Então, assim, todo o objetivo dessa ceia é a gente recontar a saída do Egito. A gente tem essa aqui, bem tradicional, com várias figuras. E a gente, basicamente, lê ela e vai narrando a história toda do ex, desde Abraão. Como fomos escravos do Egito. A gente trabalhou nas obras. A gente foi escravos. A proposta era ser por 400 anos. No fim, Deus reduziu, digamos assim, a nossa pena para 220. E aqui tem também a questão das 10 pragas, né? Toda a nossa libertação miraculosa. E também, assim, a abertura do mar, que na verdade vai ser comemorada oficialmente agora, né? Hoje à tarde, hoje à noite. Que foi no sétimo dia da Páscoa. A nossa Páscoa tem oito dias. E a gente, pela nossa tradição, no sétimo foi quando o mar se abriu. E até, apenas também aqui, mais uma curiosidade. Moisés foi instruído a levar o povo, certo? Enfim, teve as 10 pragas. Aí eles chegaram no Mar Vermelho e entraram aí numa espécie de sinuca ali, né? Estavam sem saída e os egípcios estavam avançando com as carruagens. Aí se sentem as carruagens, se não me engano. E o povo começou a se desesperar e alguns queriam lutar, alguns queriam rezar. E Moisés estava um pouco perdido. Deus falou, vai, leva o povo ali pela água. E ele tentou certas coisas e nada funcionava. Até que veio um homem corajoso, um tal de Nachon Benaminadav, da tribo de Judá, famosa por sua coragem. E esse homem acabou virando um líder posteriormente. E ele começou a simplesmente entrar na água. A água estava fechada, o mar não estava aberto ainda, né? E ele simplesmente começou a entrar até a água bater aqui, né? Acho que acima até do pescoço. E aí aconteceu esse milagre todo. E o povo cruzou. E depois que o povo cruzou, vieram os egípcios e o mar se fechou neles e eles pereceram. Alguns dizem que o faraó sobreviveu para poder presenciar todos esses milagres. E aqui, de novo, né? A gente tem nossa Agadá aqui, né? Aqui, por exemplo, temos aqui, não sei se dá para ver aqui, famoso evento, né? Na noite da libertação da Páscoa, né? Do êxodo do Egito, que Deus mandou os judeus aspergirem, bom, enfim, abaterem um cabrito e com o sangue dele aspergia os umbrais das portas, porque Deus faria aí, então, a última praga, né? Da morte dos primogênitos, para poupar, seria o sinal para poupar a casa dos judeus, né? E alguém pode se perguntar, mas Deus não sabe qual é a diferença entre um e outro? Na verdade, é claro que sabe. Mas era um teste de fé, porque os cabritos, as cabras, eram as divindades egípcias. Então, eles tiveram que abater elas na frente dos egípcios. Então, era, de novo, um teste ali para ver quem estava realmente afim de sair, né? Quem queria ficar, né? Nós também tomamos quatro copos de vinho, né? Durante a Páscoa, isso sinalizando também, é tudo sinalizando a liberdade, né? A gente tem vários e vários rituais. A gente come ervas amargas, para lembrar da escravidão. Enfim, a gente come muita matzah. Tem vários e vários simbolismos, tudo para lembrar, né? A gente jamais esquecer do nosso passado. Porque, por sermos um povo pequeno, nosso maior risco, na verdade, não é a extinção. Também é, mas a gente acredita em uma produção divina, né? Mas, nosso maior risco é a assimilação, né? A gente simplesmente não lembrar mais das nossas tradições. Então, existe aqui muito, assim, uma questão de passar a história de pai para filho, né? Um momento muito familiar. Cada um, tipicamente, vai na casa do avô, da avó, pai, mãe. A família costuma se unir, né? Nesses momentos. É um momento muito especial para todos nós. Para concluir, a gente acredita que o exílio no Egito foi apenas o primeiro deles, né? Depois a gente teve o exílio babilônico, o exílio romano, enfim, que nós perduramos nele até hoje. Mas também acredita numa redenção futura, onde vai vir o nosso Messias. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Várias pessoas perguntam se os judeus acreditam ou não em Jesus. O fato é que não. Mas nós acreditamos, sim, no Messias, que a gente acredita que ele não cumpriu os requisitos, que seria reconstruir o templo, reunir os dispersos, ser descendente de Davi. Tem uma série de questões aí. Mas o fato é que os judeus ainda continuam no exílio. Por mais que hoje nós tenhamos a terra de Israel, o nosso próprio país, o fato é que há vários judeus dispersos pelo mundo. Eles teriam que se reunir todos em Israel, reconstruir o terceiro templo, o que não é tão simples, porque hoje em dia tem uma mesquita lá, e também ter aí a paz mundial, coisa que também não temos ainda. Então a gente acredita em um futuro melhor, mas que ele ainda não chegou, mas que também ele pode chegar a qualquer momento. Obrigado a todos pela audiência. Ficamos aqui por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Ok? Um abraço, pessoal.